O que é o seu like? Se gostar de vídeo, se gostar de comentar, se você criticar a sua sugestão em rumo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative a notificação para receber a notificação de todos os seus amigos. Presidente da República Francisco Guterres Luolo veta a alteração da HULUC pela Lei Recenseamento Eleitoral. Chefe de Estado Francisco Guterres Luolo veta a quarta-feira alteração da HULUC pela Lei Recenseamento Eleitoral. A FUN Tribunal Recurso declara inconstitucionalidade. Tuir comunicado nebejemen acessa o si Gabinete e Média Presidente da República cita a análise do Tribunal Recurso Nian ba decreto Parlamento Nacional ne e artigo sanulo ressignito barra número rua mac inconstitucional. No fundamento Tribunal Nian ba artigo sanulo ressignito ne confronta a reconstituição RDTL artigo tolunulo ressignualo con a ba proteção dados pessoal. Também decreto Parlamento ne limite direto clarificação con a ba finalidade dados sira no mós la garante direto segurança no integridade EMA e Dekidaknian. Conteúdo esse artigo sanulo ressignito ne ratetem, diretor-geral Stey autoriza comunicação dados permanente se base dados essenciamento eleitoral o instituição bancária sira financeira no telecomunicação ne berretem licença e a território nacional ba efeito verificação identidade residência. Decreto Parlamento Nacional número ratnulo ressignito barra quinto primeira alteração lei recenseamento eleitoral e a sessão plenária e a lorongro nulo ressignualo fulanzunho ne, Parlamento Nacional aprova o voto unanimidade nem nulo ressignoar. Bem-vinda Ximenes, Ximenes.